Olá pessoal, tudo bem com vocês? Escuta o véio No vídeo passado eu mostrei fazendo esse sargento aqui Ficou muito bom Ele você tem que pôr a madeira e na hora que você aperta A madeira ela faz isso, ela é canoa Aí você tem que colocar uns grampos Pra pressar ela pra baixo A gente coloca esses grampos assim Pra prensar ela pra baixo Aquele sargento lá Aí eu resolvi fazer um que é Ele tem essa madeira Assim né E pra baixo Então ele é um sargento prensa Vou passar as medidas dele pra vocês Esse sargento Ele ficou com 89 centímetros 89 Aí eu fiz os furos aqui De 14 em 14 centímetros Aqui eu consigo prensar Aqui é 70 É 75 É uma mesa de 75 centímetros Eu consigo prensar nele Então eu fiz esse aqui Eu fiz com esse metalão aqui 2020 Ele é um metalão da parede grossa Muito reforçado E eu tava precisando né Que eu tô mexendo com os negócios aí Com as madeiras de parte E eu tenho a necessidade De tá prensando essas madeiras né Eu coloquei aqui essas tábuas Só mesmo pra fazer uma Uma demonstração E Vou tirar ele aqui pra vocês verem Como que é que funciona né Aí coloca aqui Eu tenho que arrumar uns pinos ainda pra pôr aqui Eu não tenho Um pino de aço pra colocar aqui Eu tô improvisando com um parafuso assim né Ficou bem legal Usei uma broca dobrada E parafuso o outro Aqui ó Tá vendo Você pode usar com essas madeirinhas Que eu coloquei Ou pode usar sem né Assim Se quiser Aí vai como se diz Do gosto da pessoa Aí pessoal Aqui ó Aqui pra vocês fazerem um sargento desses Vocês vão gastar dois metros de metalom Seja ele de dois De quarenta Trinta por quarenta Trinta por cinquenta Vinte por cinquenta Vocês vão gastar dois metros em cada um né Mas eu vou falar pra vocês Fica bem mais barato Pra vocês comprar Muito bem Muito mais barato que comprar Essa chapinha aqui As ficou tudo com dez centímetros Todas elas tá Usei aqui Usei aqui ó Uma porca prolongadora Eu só tinha uma Do outro lado eu usei duas porcas No outro sargento Tá Então ficou bem bacana E eu vou fazer mais aí Espero que vocês gostem aí Quem quiser copiar aí Fica à vontade Tá Vou fazer a demonstração aqui de novo Pra vocês verem Como que é Só que eu não tô falando né Eu vou fazer mais barato Eu vou fazer mais barato E aí Vamos lá. 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 Na verdade ele faz os dois, as duas funções, de prensar e de apertar. Então fica essa dica pra vocês aí, tá bom? Espero aí que vocês tenham gostado aí. Peça aí quem não for inscrito aí se puder se inscrever no canal aí pra tá ajudando a gente aí. Eu agradeço muito, tá bom? E se gostar do vídeo, deixa pra nós um joinha lá e pode fazer um comentário lá o que achou, tá bom? Então, pessoal, esse modelo aqui é o modelo mais em conta que eu achei pra fazer, entendeu? Eu gastei aqui com uma barra roscada, paguei 12 reais, comprei os parafusos, os parafusos ficou também 10 reais, né? São 8 parafusos, essa barra eu tinha ela, mas você acha no ferro velho aí baratinho e tem mais dois modelos desse tipo de sargento, prensa. E eu vou tá fazendo os outros dois que tá ficando pra trás, entendeu? Pra mostrar pra vocês aí. Eu devo ter gastado aqui mais ou menos uns... mais um eletrodo, uns 30 reais pra fazer ele. Aí se você tiver curiosidade, procura na internet pra vocês verem o valor do sargento. Não esse modelo aqui, um outro modelo, mas é a mesma finalidade de prensar a madeira, tá? Vocês procuram, o nome é sargento prensa, no mercado livre vocês vão encontrar. Claro que não vai se comparar nenhuma coisa feita em casa, manualmente em casa, né? Artesanal com uma peça industrializada que vem pintadinha, bonitinha, né? Mas a economia é muito grande, pessoal, compensa muito, tá bom? Então é isso aí. Não poderia deixar falar no nosso patrocinador aí que é a Dry Leves, tá? E a Wood Wood. São os patrocinadores do canal aí. Essa cola é uma cola ótima. Pra madeira ela é uma cola tóxica, né? Pode tá usando onde que vai alimento, tábua de corte, churrasco, tábua de queijo, fruteira. Ela é a tóxica, tá bom? Vou tá deixando embaixo na descrição do vídeo aí o endereço aí com o link da loja do Escuta o Véio, que é o www.escutoveio.com, ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.